Uma ponte móvel do exército está sendo construída no lugar da ponte que cedeu na RSC 287 entre Santa Cruz do Sul e Santa Maria, da região central do estado. Enquanto a estrutura não fica pronta, tem morador oferecendo um desvio para os motoristas, só que tem que pagar um pedágiozinho. Entenda a história aí na reportagem da Bruna Tasqueta. Desde o início da semana, 50 militares trabalham na instalação de uma ponte provisória na RSC 287, a principal ligação do centro do estado com a capital. As galerias da ponte que existia no local cederam e a passagem está totalmente bloqueada desde o final de janeiro. E a expectativa é de que no máximo, na pior das hipóteses, quinta-feira estejamos concluindo os trabalhos. Desde que a ponte cedeu, a recomendação é que os motoristas usem como desvio as BRs 392, 471, 153 e 290. Em alguns casos, a viagem aumenta em até uma hora e meia. Estradas de chão batido também estão sendo usadas como alternativa. A chuva dos últimos dias dificulta o trajeto. Está ruim a estrada, né? Em outra situação... Mas o que a gente vai fazer, né? É... Não tem outra saída. Eu acho que isso é um absurdo, afinal de contas, nós estamos há mais de duas semanas com esse problema. É um problema pequeno perto de outras situações muito mais sérias que nós temos no país e no próprio Rio Grande do Sul. Muitos motoristas estão usando um caminho mais curto, de dois quilômetros e meio, para voltar à rodovia. Mas esse desvio passa por dentro de uma propriedade particular. E o proprietário resolveu cobrar pela passagem. Logo no acesso às terras da família, ele colocou uma placa avisando do pedágio. Eu tive a ideia porque o pessoal passava por aqui, que sem ordem, minha, assim, o vizinho passava e os outros vinham de atrás. Passava que nem a Deus não dava, eles resolveu não ter que cobrar pedágio. Estamos colocando cascalho, a ponte, tudo gera um custo. E a gente resolveu cobrar para cobrir com esses custos. Os parentes foram chamados para ajudar no trabalho que segue noite e dia. Tem mais que cobrar mesmo, porque a gente paga o pedágio aqui no asfalto e não tem estrada. A Lili está com o trator gastando tudo para poder o pessoal passar. Mas eles estão ajudando todo mundo aí, se não fosse certo, eles iam passar para onde? Acho mais que certo mesmo. Estão aí na chuva, tudo molhados, coitados, ajudando todo mundo. A EGR pretende contratar a empresa que vai construir a ponte definitiva ainda nesta semana. Depois de iniciada, a obra deve ser concluída em 90 dias. Então logo os detalhamentos do projeto concluídos, a gente vai fazer já o início das obras. A obra tem previsão de 90 dias. Até lá, os motoristas devem ir exercitando a paciência.